Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu estou trazendo aqui a irmã Samira Magalhães, que será a nossa entrevistada dessa próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021, às 20 horas. A irmã Samira, ela é esposa do Júnior Magalhães, que já foi entrevistada nesse canal duas vezes, e em uma dessas entrevistas ele citou um fato relacionado à questão de controle de mídias sociais por parte da Igreja Cristã Reformada. E, segundo ele comentou, teria sido uma experiência traumática da sua esposa, a irmã Samira, enquanto ela era administradora do Instagram da ICR em Maceió. Então, ninguém melhor do que a própria Samira para nos trazer alguns esclarecimentos sobre, afinal, o que aconteceu. E hoje, então, eu estou trazendo a irmã Samira apenas para que ela mesma possa nos deixar uma palavra e fazer um convite para a nossa entrevista do dia 15. Olá, irmã Samira, que a paz do Senhor seja com você. Seja muito bem-vinda ao canal Maranata Anatema e a palavra está com você. Obrigada, paz do Senhor a todos. Eu que agradeço o gentil convite e esperamos que todos possam assistir um pouco dessa live a título de esclarecimento, a título de conhecimento de como as coisas se deram e de como algumas coisas ainda se dão nas redes sociais da ICR. e dentre outras coisas que a gente vai poder, durante essa live, abordar com muita calma, com muito carinho, a título de informação para todos. Eu agradeço gentilmente o convite. Muito bem, irmã Samira. Eu é que agradeço, agradeço desde logo essa sua gentileza de participar da nossa programação, especialmente porque nós sabemos o quanto é importante que as mulheres se manifestem, contem suas experiências, nos ajudem na continuidade desse trabalho, que é um trabalho de levar informações às pessoas, para que cada um possa fazer as suas próprias escolhas, mas de um modo consciente e responsável. E com certeza, nesta próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro, nós seremos enriquecidos com a sua participação. E eu já aproveito desde logo também para deixar claro que se algum pastor da Igreja Cristã Maranata ou da Igreja Cristã Reformada quiser falar em nome da igreja, de alguma dessas igrejas, ele pode fazer o contato conosco, e será um prazer receber, franquear aqui o espaço para o direito de resposta sobre as questões que nós estamos abordando aqui no canal. Então, meus irmãos, nós aguardamos vocês nesta segunda-feira, dia 15, com a irmã Samira, às 20 horas, não percam. Obrigado, irmã Samira, e até segunda-feira. Até segunda, esperamos todas.